Esta intervenção que está a ocorrer na Rua 19 é uma intervenção que se reflete numa grande necessidade de substituição das condutas de água e saneamento, com especial incidência para as condutas de abastecimento de água. É uma zona que está identificada no próprio plano estratégico de substituição de condutas como uma zona com muita incidência de rupturas, de paragens de serviço, precisamente para fazer reparações dessas rupturas e, portanto, foi chegado o momento de se conseguir implementar o processo que permite, primordialmente, responder a essa necessidade da substituição de infraestruturas e, obviamente, no mesmo contexto, introduzir aspectos de regeneração urbana, nomeadamente ao nível das acessibilidades, da qualidade do espaço público, tornando-o acessível a todos os munícipes, independentemente da sua condição física. Neste momento assistimos aqui à colocação dessas mesmas condutas. Podemos verificar que as condutas que estão neste momento a ser aplicadas são condutas de água e que recorrem a produtos mais duráveis, com um nível de durabilidade no tempo superior e um nível também de garantia nas uniões que não estava assegurada até à data, não só por um tipo de infraestruturas antigas, como pela evolução que os materiais agora têm.